Tudo bem? Fala, fala. Tudo bom? Tudo certo aí? Tem muito assunto pra falar hoje, hein? Muito assunto. Hoje tem pano pra manga, né? Vamos lá. Olha, conforme combinado, de novo, happy hour. Opa! O que você tá tomando? É um vizinho branco, cara. Ah, legal. Eu tô tomando um Maison Quarantine, né? Maison Quarantena. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de arte. A gente já se conhece há um tempo. Você é fotógrafo da galeria, da fotoartes, e a gente já fez algumas exporções, inclusive você participou dela. Só que o mercado tá recessivo. Ninguém tá comprando. A gente tá num momento que não precisa explicar. Não quero ser repetitivo sobre o nosso momento agora. Mas conversando com você, não agora, mas assim, conversando antes pra gente preparar essa nossa conversa, você me deu algumas sugestões e você seguiu alguns caminhos que são muito interessantes pra profissão, ou pra sua profissão. Mas vamos dar um... Eu vou deixar com você. Hoje eu vou deixar muito mais com você do que eu ficar falando. Vamos falar um pouco do mercado de fotografia. Eu acho que o mercado de fotografia, você tem que saber ler o mercado, na verdade. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o mercado tá aí. Eu vejo muitas possibilidades no mercado de fotografia. Eu enxergo bastante possibilidade, independente da sua área. Bom, a minha área específica é fotografia de natureza, é o que eu amo fazer. Mas eu acho que independente da área, você tem um leque muito grande que você pode abrir em cima do mercado. Eu, particularmente, eu atuo muito na parte editorial, então o meu carro-chefe é fazer livro de fotografia, livro de arte. Então eu acho que isso me dá uma projeção muito boa pra poder também abrir esse leque e trazer outras possibilidades de você ter renda nesse mercado da fotografia. Então eu acho que é um caminho muito interessante pra quem tá começando ou pra quem já é fotógrafo profissional, experiente. Eu acho que essa parte de você mostrar o seu trabalho através de um livro de arte ou de uma exposição fotográfica, são dois caminhos extremamente interessantes. Foi o caminho que eu trilhei desde 2009. O primeiro livro que eu lancei foi em 2009, que se chamou Encanto das Ávios. E usando lei de incentivo, nesse caso foi a Lei Rouanet, eu acho que é uma dica muito legal pra todo mundo, porque fazer exposição ou fazer livro de arte de qualidade é muito caro. E você tem essa possibilidade de usar as leis de incentivo, que podem te ajudar. Então, pra quem não conhece, não tem noção nenhuma de lei, basicamente, o que acontece? A empresa que patrocinava patrocinava o seu projeto, ela vai descontar tudo o que ela patrocinou do imposto de renda dela. Então, é uma lei que realmente é pra incentivar a cultura brasileira. E você não usar isso, não seguir com o caminho, eu acho que é onde esteja isso. Muito se fala das leis, da Lei Rouanet, do PROAC, das leis municipais, muito se fala, principalmente da Lei Rouanet. A gente escuta falar muita coisa que não é legal dela. o problema, a gente vai ter em todos os lugares, mas a lei funciona assim, e se você usa ela de uma maneira correta e você entrega a contrapartida que realmente você ofereceu, cara, ela funciona demais, ela dá muito certo e ela te possibilita fazer grandes obras. Vamos quebrar um pouco esse assunto, porque eu acho que é importante. Porque, enfim, 2009 foi o seu primeiro livro. Antes disso, você fotografava há quanto tempo, mais ou menos? Você tem uma... não teve um começo, eu sei um pouco da sua história, foi um mix, né? É engraçado eu falar isso, porque o que eu faço hoje, na verdade, é um sonho de... Eu sempre sonhei em fazer isso, sempre sonhei em fotografar a natureza, sempre sonhei em estar no meio da natureza. Primeiro, eu fui apaixonar pela natureza, a natureza sempre foi minha paixão, é o pai do Pantanal, então tem uma referência muito forte em termos de natureza. E a fotografia, na verdade, se eu te falar assim, o que você fazia antes? A primeira foto que eu tirei na minha vida, que foi de uma cobra-cipó, eu tinha 10 anos de idade, então, assim, naquele momento que eu apertei, por coincidência, não tinha programado, mas essa maquininha, ela fica realmente nessa mesa aqui, que é essa maquininha aqui, é exatamente essa... Olha só. Exatamente essa máquina que eu fiz daqui, eu apertei esse botãozinho, fez barulhinho, eu tirei foto na cobra-cipó, eu virei foto de natureza ali, eu falei, é isso na minha vida, é isso que eu quero. Então... Eu pergunto isso pelo seguinte, porque vamos tentar ajudar as pessoas que estão vendo a gente, no sentido de... Quando a gente fala de lei de incentivo à cultura, você faz várias vezes, fez várias vezes, eu fiz algumas vezes, para não só montar uma exposição, mas como para dar uma impulsionada no portal de arte, e você falou uma coisa muito certa, não tem problema se na hora de prestação de contas, você for correto, ou se você for correto, começa ao fim. Não tem... Não tem... Não tem nenhum enrosco. Agora, existe um lado que eu falo para você, e é um lado difícil, mesmo que as pessoas, as pessoas físicas, podem menos, as pessoas jurídicas, podem mais ajudarem uma produção cultural, em termos de porcentagem. Obviamente, uma pessoa jurídica tem muito mais dinheiro de imposto a pagar, então é mais fácil. Porém, esse imposto, esse dinheiro do imposto ela está dando para você no mês de junho, julho, enquanto ela só iria acertar no final do ano. Quer dizer, para uma empresa, ela tem que entender que é um bom negócio patrocinar o livro de arte. Sim, sim, sim. Ela tem que entender que é bom patrocinar o livro do Ricardo. Para você chegar até lá, você chegar com a proposta de um livro, teve um momento de construção da sua autoridade. Sim. Para que as pessoas, quando chegar... Olha, o Ricardo chegou lá, não é um desconhecido. eu usei a lei da Incentivo através de um amigo que tinha uma empresa e eu fiz o... A gente até conversou isso na semana passada, né? Eu fiz o inverso. Eu procurei um patrocinador, eu vi quanto o patrocinador podia dar de dinheiro e eu criei uma lei Rouanet para se adaptar dentro dessa lei. Como foi o seu primeiro livro? Eu estou dizendo na hora de captar o dinheiro. É, a primeira vez não foi nesse caminho que você fez e que hoje em dia é o caminho ideal. Mas a primeira vez que eu captei, a primeira coisa que eu identifiquei no mercado, quando eu via as apresentações de vendas dos outros projetos, eu percebia que era sempre assim, era uma folha sulfite com objetivo, conceito, muita coisa escrita e não tinha nada de fotografia. era uma folha só com letras ali escritas. Então, isso foi em 2008, na verdade, que foi no final de 2008 eu vendi o projeto. Então, me deu um estábulo ali de falar, pô, peraí, eu vou colocar um projeto meu na lei e o valor dele vai ser o mesmo valor de uns caras que estão no mercado já há 20 anos, 10 anos, então é o mesmo valor. Porque se eu vou fazer um livro, eu quero fazer um livro com a melhor gráfica do Brasil, no melhor papel, com a melhor qualidade, eu quero a melhor para mim, para mostrar o meu trabalho para o mercado. Então, o valor do projeto era o mesmo valor dos caras. Por que uma empresa vai patrocinar um cara que é desconhecido e que nunca fez um livro na vida se ele pode bancar com o mesmo valor um cara que está renomado já no mercado? Então, eu tinha isso na cabeça. E quando eu percebi que as apresentações de venda eram feitas desse jeito, eu bolei uma apresentação de venda diferente, com fotografias. então, ela era bem bonita, aliás, ela tinha uma capa, como se fosse um livro, eram cinco páginas, papel um pouco mais grosso, mas ela já tinha uma capa, que no caso era uma ave, com fundo preto, já era o meu estilo sendo colocado ali. Então, aonde tinha um objetivo, também tinha fotografia, tinha tudo, ela inteira era muito bonita. E foi exatamente isso que vendeu o projeto no dia 25 de dezembro de 2008, foi exatamente isso. Olha, o que você está falando deveria ser óbvio, né? É, exato. Você está fazendo um livro de fotografia, uma apresentação toda em papel, em livros, onde a pessoa que vai, a pessoa que vai dar o dinheiro para você, primeiro de tudo, ela tem um déficit de atenção enorme, porque ela tem uma série de outras coisas na frente dela do que atender um fotógrafo, né? Exato. Então, você tem que captar essa pessoa com déficit de atenção em um minuto. Exato. Como você faz do seu jeito, com uma bela apresentação fotográfica, né? Não, eu falo isso porque é importante, as pessoas se gastam dias escrevendo textos que ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Ninguém vai ler, sério, ninguém lê. A gente não lê porque os outros vão ler porque a gente gosta de fotografia, hein? A gente sempre tem que pensar do outro lado, né? O cara que está numa empresa, que é um diretor de empresa, ou um gerente lá em um alto escalão que vai acabar decidindo aquilo, vai ser levado, ele nunca vai sentar e vai ler um texto, porque ele tem um monte de coisa para fazer. Agora, se você pega o cara com uma fotografia ali, já causa impacto visual na pessoa, você fala, opa, aí o texto, óbvio que tem que vir, tem que explicar o que é o problema, mas sempre assim, muito direto, muito sucinto, ele não quer perder tempo, ele quer saber o que é o projeto, quanto que ele vale e o que ele vai ganhar com isso. Exatamente. Acabou? Esse é o mantra que eu tenho percebido nos últimos anos, nada tem a ver com a gente, tem a ver como as pessoas podem ganhar com a gente. É, exato, exato. Então, assim, quando você cria esse link visual, pum, e você dá a informação direta, você já passa na frente de um monte de projetos que vão estar lá. E, graças a Deus, assim, eu ainda novo, mas eu tive essa sacada, de falar, não, vou fazer desse jeito. E foi exatamente isso, que isso é um relato verídico, a pessoa que estava ali comigo, que vendeu o projeto, falou assim, a gente estava fechando um projeto chamado Retratos de São Paulo. A hora que a diretora viu na nossa mão a sua apresentação, que era muito colorida, ela falou, o que é isso daí? Despertou uma curiosidade nela. Ela puxou aquilo, olhou e falou assim, nossa, mas isso daqui pode ficar bonito. Então, assim, ela já visualizou como poderia ficar o projeto. Então, assim, que é muito fácil eu falar, ele está aqui na minha cabeça, só que é muito óbvio que ele está aqui, mas ninguém sabe o que está aqui na minha cabeça. A hora que você dá essa diquinha ali, que a pessoa olhou, eu falo, nossa, pode ficar bonito isso. Vendeu o projeto, cara. Foi o meu primeiro projeto, que eu vendi desse jeito. Então, esse foi o fundo do gato. Vamos fazer uma conversa um pouco mais interativa. A gente teve duas perguntas aqui. Uma pergunta é se a lei ainda está funcionando em função dessa crise toda. Olha, eu assim, quando começou essa... Na verdade, era para eu estar na Itália. Eu vendi um projeto em dezembro, que é um livro sobre a Itália, aliás, uma grande coincidência de tudo o que aconteceu no mundo aí. Era para eu estar na Itália. e aí a viagem inteira foi interrompida há dois dias antes. A gente cortou a viagem e aí eu falei, putz, e agora? Quando que eu vou poder fazer esse livro da Itália? Quando que eu vou para lá? O que vai acontecer no meio dessa crise? Eu tinha um outro projeto também que já estava muito encaminhado com uma empresa, só que pelo Proac, que era uma exposição em São Paulo. Aí essa empresa já declinou. Falei, a gente não vai conseguir agora, que está tudo olhando o mercado. E aí eu estava um pouco preocupado. E assim, por incrível que pareça, uma surpresa muito agradável, eu fechei um outro projeto de livro grande há três semanas atrás. Fecharam o projeto, você fechou o projeto com o patrocinador, mas assim, a lei você teve ela aprovada no ano passado. Eu aprovei esse projeto que é sobre, chama Cafés da Mantineira, que é o livro de ácido dos cafés. Eu aprovei o ano passado esse projeto. Ele estava aprovado já e no meio da crise surgiu uma empresa que já me conhece, já me patrocinou, então já conhece o meu trabalho. Surgiu uma empresa que estava com verba e falou assim, o que você tem de livro? A gente quer fazer alguma coisa com você. A gente ofereceu e a gente fez com isso. Quando foi a última inscrição em Lei Rouanet que você fez? A última inscrição, acho que foi em setembro do ano passado. Acho que foi em setembro do ano passado que eu fiz a última. O ano passado já coloquei uma leva de alguns projetos já o ano passado e agora estou com um só para vender. O resto já foi vendido, graças a Deus. Você sempre ajudou agentes para vender os seus projetos? Nem sempre. Eu já vendi, eu vendo também, diretamente eu faço venda de projetos. Eu vendi um projeto que chamou Amante Kik, não é esse último livro que eu lancei, é um livro que eu lancei em 2015, esse foi eu, eu vendi diretamente e do meu escritório a gente também fazia venda, a gente faz venda também. Um outro projeto que era a minha enciclopédia foi do meu escritório que foi vendido. Então, além dos agentes, quando eu identifico alguma oportunidade em evento, em lançamento que eu estou, que aí eu tenho contato direto com o presidente de uma empresa, algum diretor que eu vejo a oportunidade, eu não vou perder isso. Então eu chego, eu converso, eu marco reunião e assim, eu adoro fazer reunião com empresas, isso é uma coisa que eu gosto. Eu não gosto da parte burocrática, colocar o projeto e pessoas colocam a mim, mas eu não gosto muito dessa parte de papelada. Agora, fazer a reunião, vender a história, eu adoro fazer. Isso é uma vantagem que eu tenho. Então, eu faço muita reunião. No final do ano passado, eu fiz, acho que, umas seis ou sete reuniões em São Paulo com várias empresas e aí eu acabo fazendo a venda também. Eu gosto muito disso. Eu acho que o fotógrafo tem que ter isso, o artista tem que ter isso. Não adianta. Eu sempre falo isso e é um conflito muito grande na nossa cabeça, porque o cérebro da arte funciona em uma parte do cérebro que está aqui. Essa parte racional que a gente tem que pensar, empresarial, aqui é totalmente diferente uma da outra e é um conflito gigante em cima disso. Mas eu sempre falo, se você não sair do corpo do fotógrafo, do artista e entrar no corpo ali do empresário, empreendedor, esse cara aqui nunca vai existir. Esse cara não vai existir. Então, um não existe sem o outro. Então, a hora que eu entendi isso, eu falei, opa, eu preciso começar a gostar disso. Então, numa época do ano que é mais para eu sair desse carro do fotógrafo e viram ali o empreendedor, o empresário que vai lá vender as coisas que vai fazer a coisa acontecer para que no começo do ano fique viajando e fotografando. Então, é um conflito grande. Eu vejo muitos fotógrafos muito talentosos, mas que não conseguem emplacar alguma coisa nesse sentido porque não sai do corpo do artista ali, não enxerga o mercado pelo lado de fora, não identifica potenciais de patrocinadores e aí acaba ficando nessa. Eu acho que você desenvolveu uma prática de venda e é interessante porque ser vendedor pode parecer até um xingamento e não é. Não é. Porque exatamente é importante você com o talento que você tem você desenvolva essa parte de venda de relacionamento e você está sempre encontrando novas pessoas e sempre abrindo novas portas de um possível livro. E eu falo assim para quem quer começar para quem é fotógrafo quem quer começar a vender começa a ligar na segunda-feira. Não fica organizando papelada, não. Liga na segunda-feira porque se você ligou na segunda-feira para qualquer pessoa terça-feira vai ser mais fácil. Se você ficou organizando o controle de clientes na segunda na terça você acha que vai ligar você vai ligar na quarta você dividir os seus dias de trabalho em cinco de segunda a sexta se você não vendeu na segunda você já minou 20% da sua receita. Se você não vendeu na terça já são 40% da sua provável receita as chances de receita. Então tem que enfiar as caras mesmo e você tem essa parte legal que você vai atrás das coisas. e você a pergunta eu estou fazendo uma série de perguntas para você porque eu também estou lendo as perguntas das pessoas. Você consegue viver 100% de projeto ou você tem que dividir os seus seus ovos em diferentes cestas? Pegar os ovos em diferentes cestas? Eu acho assim eu não aconselho em momento algum você colocar todos os seus ovos em uma cesta só. eu acho de maneira nenhuma assim eu aprendi isso com o tempo porque eu venho só de sequências de livros que é super interessante mas em 2014 eu tive meu primeiro tombo assim de achar que eu ia vender muito livro e tal porque eu fiz três livros na sequência com uma mesma empresa que gostou muito do trabalho e fez e nesse meio tempo veio um prêmio Jabuti que me ajudou mais ainda então eu achei muito legal então é assim e estava tudo numa cestinha só e aí quando veio em 2014 teve uma crise começou no final de 2013 teve uma crise não vendeu nada não vendeu nada pronto está chegando a coisa começou a acontecer e aí eu tive meu primeiro tombo que eu falei opa peraí vamos detalhar o seu tombo porque do seu sucesso a gente não consegue aprender muita coisa conta como foi o que aconteceu porque eu vinha numa sequência de três livros três projetos grandes que foi o Encanto das Aves depois foi a Riqueza de um Vale que trouxe o Prêmio Jabuti e depois foi o Jalapão História e Cultura três projetos grandes e que me deram uma projeção muito legal mas uma falsa ilusão porque eu achei que sempre ia ser desse jeito eu sempre ia vender muito fácil os projetos fácil não mas que a coisa ia ter uma uma sequência muito muito legal assim então me deu uma falsa ilusão então quando entrava o dinheiro eu não guardava eu não cheguei a investir eu não fiz plano eu não planejei financeiramente eu acho que essa educação financeira é super importante porque eu tenho uma editora hoje eu sou uma editora eu tenho uma editora que eu faço meus livros por ela eu sou editor dos meus livros e agora eu estou ampliando para a produtora eu vou entrar na área de vídeo agora nesses próximos dois projetos a gente nem falou disso mas é uma é uma outra que eu vou entrar então assim como eu tenho uma empresa hoje em dia eu aprendi muito a educação financeira então quando entrou essa verba eu não guardava eu não me planejei e quando parou de entrar que a empresa falou assim pô já bancou três livros meus a mesma empresa no quarto ela falou assim agora a gente vai investir em teatro em cinema o que é super normal o que acontece super normal isso ela saiu fora eu me vi no mercado não tinha mais nenhuma outra assim não vendeu passou um ano não vendeu conta chegando e assim não tava vindo e eu não tinha planejado no sistema de abrir o leque de fazer outros produtos que eu tenho hoje em dia que é a expedição fotográfica é o workshop de fotografia é vender como fine art é palestra é banco de imagem você começa a abrir um leque muito legal eu tô abrindo mais ainda agora com um vídeo que é um outro que eu quero investir então eu não tinha esse planejamento e aí me deu esse tom me deu um desespero muito grande conta chegando eu comecei a ficar com dívida e aí por sorte eu tinha eu estava um projeto que era um projeto pra criança que eu trabalho muito com criança eu gosto muito de fazer palestra pra criança era um livrinho que eu tinha desenvolvido através do PROAC que chamava Miniciclopédia da Fauna Estado de São Paulo e chamou muita atenção em algumas empresas que vieram através desse projeto chegaram até o escritório a gente conseguiu vender esse projeto aí aconteceu um negócio que nunca aconteceu na minha vida no mesmo dia uma empresa ligou de manhã que era açúcar caravela do interior de São Paulo e comprou esse projeto não, a gente quer esse projeto e gostou muito à tarde ligou uma outra empresa que era Suzano e também queria o mesmo projeto mas a gente foi vendido de manhã assim, foi uma loucura depois dessa queda que eu tive assim, absurdo e aí qual que foi a minha sacada nesse momento era trabalhar realmente com a primeira empresa nesse projeto e tudo deixando muito bem claro assim, né é trabalhar com eles mas também trabalhar com a Suzano não deixar a Suzano escapar através desse projeto então eu liguei pro primeiro patrocinador e conversei aconteceu isso isso e isso quem quer deixar escapar, não? e aí eu liguei deixei muito claro pra todo mundo o pessoal da Carnavel falou, tudo bem pode fazer o que você quer fazer trabalhar com eles o ano que vem e aí eu fui fazer a reunião com a Suzano pra explicar a situação mas o objetivo principal era vender um projeto maior que era o Amante Kir da cidade da Amante Kir e nessa reunião eram seis diretoras e um diretor na empresa e aí queriam saber como é que ia acontecer o que ia ir aí nessa reunião eu vendi esse projeto grande eles deixaram o projeto pequeno de lado e olharam o projeto grande e falaram opa, isso aqui é legal também porque eu levei também eu levei o encandado eu levei os livros que eu tinha lançado já e fui distribuindo no meio da reunião então eu tirei o primeiro livro na verdade que era aí foi uma estratégia meio que de venda assim um livro chama O Mosaic que é um gato na capa um gato maracajá muito bonito isso é muita atenção foi o primeiro que eu mostrei cheguei na real esse aqui é o livro que eu lancei que é o tamanho desse projeto que eu estou oferecendo para vocês e aí nossa mas que bonito e tal já joguei lá o segundo foi a igreja de um vale que vinha o prêmio de abuti junto esse aqui ganhou o abuti foi o terceiro foi o jalapão aí uma diretora falou o jalapão é um lugar lindo foi para ela começaram a ver o trabalho e aí a diretora falou assim olha a gente não queria esse projeto que a gente estava patrocinando mas eu acho que agora a gente vai querer eles visualizaram o que eles poderiam fazer com aquele projeto e nessa eu entendi essa é minha pergunta agora quais são as contrapartidas que você oferece para o cliente e para a Lei Rouanet porque a Lei Rouanet tem uma série de pedidos de contrapartida que você sabe quais são se você puder detalhar não detalhar mas dar uma geral nas contrapartidas que a Lei Rouanet pede e a que os clientes pedem em geral o que os clientes querem com isso e o que a Lei Rouanet pede o que a Lei pede o que é lei mesmo que pede é você tem que doar 20% dos exemplares para bibliotecas nacionais tem que fazer uma distribuição gratuita então eu faço 3 mil exemplares 600 exemplares tem que distribuir gratuitamente para entidades essa é uma exigência deles desde quem? como você distribui esses livros? o Amante Ki por exemplo eu estou distribuindo para as escolas municipais aqui de São José dos Campos e escolas que eu passei escolas de Cristina escolas de Alagoa cidades que eu passei viajando para fazer o livro eu já entro em contato já quando estou viajando já tenho um apoio legal aí tem a produção executiva que faz todo esse mapeamento a gente entra em contato com as prefeituras eles fazem o mapeamento para a gente das escolas públicas que tem na cidade e a gente manda dois ou três exemplares para cada escola então eu procuro distribuir para a região que eu passei então esse livro esse último livro é sobre a Serra da Mantiqueira ele vai ser distribuído para as cidades que fazem parte do complexo da Mantiqueira então eu tenho essa logística para fazer eu faço a distribuição para eles outra coisa que a lei pede ela tem que ser vendida a um preço promocional o livro então as pessoas assustam muito quando pegam um livro meu que é um livro grande 220 páginas é muito bonito mas é muito barato porque eu não posso vender ele caro se fosse um livro que eu tivesse que vender eu bancando todo o livro eu teria que vender ele a 150 reais para eu ter lucro para valer a pena eu produzir isso pela lei você tem que fazer uma parte você tem que vender a um preço promocional de 45 a 50 reais e tem que ter um teto então o Mantiqueira foi vendido 600 exemplares num preço de 45 a 50 reais e agora o teto do Mantiqueira é 85 reais o teto desse livro é 25 reais então a lei ela te pede isso além de outras contrapartidas você vai lançar o livro tem que ter acesso para deficiente você tem que fazer alguma ação basicamente o que a lei pede é isso acho que vai ter o primeiro é o mais difícil mas no próximo o seguinte já entra no mecânico sim depois você vai fazendo a coisa vai ficando mecânica você faz a distribuição tem que fazer a documentação também é mecânico isso você consegue fazer o que eu acho legal fazer é o seguinte eu falo muito isso nos workshops que eu faço que são mais em termos de mercado eu poderia muito bem pegar os 600 exemplares que a lei me pede na prefeitura de São José por exemplo que é a minha cidade vou doar para vocês 600 exemplares vocês fazem a distribuição eu mando sai da gráfica vai direto para os caras aí eu recebo um papel assinado pela Secretaria de Educação que recebeu exemplares mando para a Lei Rolê está tudo certo acabou mas eu não sei vai para 600 exemplares para uma prefeitura só para uma cidade só então assim eu não vejo sentido nisso então eu sempre faço não é ético é você tem que fazer uma coisa de qualidade eu estou usando uma lei de incentivo à cultura brasileira para fazer um baita de um projeto meu cara eu tenho que distribuir isso de uma maneira legal então assim eu peguei todas as cidades que eu passei e aí você vai mandando para várias escolas para várias escolas então as escolas vão receber um livro de muita qualidade as crianças vão ter acesso é um livro de muita qualidade não é um livro só de fotografia ele tem texto ele tem história ele tem a parte de folclore ele tem cultura então assim é um material muito bom realmente e você tem que distribuir isso de uma maneira muito eficiente cara e dá valor para isso então você tem mais trabalho em fazer isso né de fazer todo esse mapeamento essa distribuição mas é o mínimo que você tem que fazer então é o mínimo então a lei ela começa a ficar cada vez mais restrita porque tem muitas pessoas que usam a lei de maneira totalmente errada e isso vai sendo cada vez mais exposto e ela vai se fechando cada vez mais e o que eu acho ótimo eu acho ótimo assim eu comecei a trabalhar com a lei em 2009 2009 era muito mais fácil trabalhar com ela era muito mais amplo hoje é muito mais restrito e eu acho excelente quando ela fica cada vez mais complicada que para mim fica mais fácil como eu trabalho da maneira correta a lei fica mais fácil e as pessoas que usam ela de maneira errada são espirradas da lei então vai sobrando muito mais recursos para quem quer fazer coisa legal entendeu as empresas o que as empresas pedem a empresa na verdade ela vai pedir um livro ela quer você vai basicamente é isso você vai fazer e ela vai receber 10% da tiragem vai para a empresa ou seja 3 exemplares vai para a empresa isso é o básico só que para você vender um projeto você tem que ter uma sacada a mais e aí o que eu faço o que eu sempre fiz desde 2009 foi a primeira vez que eu fiz eu trabalho muito com criança eu faço muita palestra para criança eu estou na Amazônia viajando as pessoas sabem que eu trabalho você não quer dar uma palestra aqui na escola de Manaus eu vou e faço palestra então assim é a ação social que eu faço sempre nunca foi pelos projetos sempre foi por mim mesmo assim me chamava então eu cheguei a fazer até no Irã palestra no hospital do câncer infantil no Irã depois no GAC aqui no Brasil a gente trocou desenhos das crianças que estavam hospitalizadas das fotografias então a gente fez uma viagem através da fotografia entre eles e aí o que eu comecei a pensar por que não agregar isso no projeto a empresa que patrocinar um projeto meu além dela receber o livro ela pode indicar cinco escolas da região dela que eu vou fazer palestra para a criançada então essa é outra outra partida que eu ofereço e as empresas adoram isso gostam muito isso é muito bem visto por elas elas indicam as escolas e eu vou e faço palestra onde elas indicam também ofereço palestra para os colaboradores da empresa que é já uma palestra para adulto eu vou na empresa e faço uma palestra sobre o projeto como é que foi fazer esse projeto que a empresa patrocinou então vai ter um evento no final do ano na empresa comemorativo eu vou e faço a palestra então você oferece mais do que eles pedem ao invés de dar só um livro eu dou um livro eu dou uma ação social eu dou uma palestra enfim a gente cria produtos ali para tornar mais atrativo a venda dele e o que a empresa usa muito para o livro é para fazer networking então eles fazem eventos que vão distribuir para os clientes deles para os sócios e vão fazer networking então os lançamentos dos meus livros hoje em dia você vai assim está rolando negócio as pessoas estão negociando o último que eu lancei e eles trocando cartão é isso total o último livro que eu lancei a gente até brincar parecia que a bolsa de valores estava lá eu brinquei com isso na noite falei cara olha isso daqui todo mundo com o livro na mão conversando o livro um evento gostoso falando de arte falando de fotografia com coquetel e fazendo negócio entre eles fazendo negócio então vira uma noite de negócios como é que foi bom quem começou primeiro o seu livro ou os workshops como é que foi o processo os livros os livros começaram primeiro e aí veio muito a ideia de começar a fazer o workshop de ensinar as pessoas a maneira que eu fotografo porque eu tenho um amigo fui fazer um trabalho por exemplo no Pantanal um amigo meu de infância quis ir então eu não levei assistente levei ele e cara foi uma viagem da vida dele mudou a vida dele em termos de conhecer o Pantanal de ver como é que funcionava aquilo e aí amigos próximos que me conviviam comigo gostam muito da maneira que eu fotografo aí eu comecei vou fazer o workshop então comecei a levar as pessoas para fazer o workshop que é um workshop diferente ou é final de semana e as expedições duram uma semana então a gente chega no ambiente eu converso muito e são sempre assim em lugares de floresta em hotéis ou pousados são bem gostosas mas é sempre floresta Serra do Mar Serra da Mantiqueira e aí as pessoas assustam um pouco com o workshop porque no começo a gente vai entrar na mata eu paro todo mundo na mata eu faço todo mundo pedir licença para entrar naquele ambiente eu explico um pouco a minha relação com a floresta eu trago as pessoas para aquilo e não deixo ninguém tirar foto como é que ninguém vai tirar foto agora então ninguém vai fotografar aqui porque a gente está vindo de cidade cada um está vindo de um lugar a gente está assim porque a energia é desse jeito a floresta aqui dentro ela tem uma harmonia ela faz isso daqui a gente vai entrar agora a pedir licença e vai entrar nessa floresta a gente vai mudar um pouco essa energia vai ficar meio que bagunçado a gente só vai começar a fotografar a hora que a nossa energia começar a ficar igual a energia da floresta então assim a gente vai tirar a nossa máquina e começar a fotografar esse é o meu processo e é o processo que eu passo para as pessoas e aí elas começam a entender isso e aí uma coisa que eu falo muito de exemplos dos workshops uma vez a gente estava fazendo no meio da floresta workshop a menina foi e fotografou ela trouxe era uma cachoeira pequenininha mas ela trouxe que legal que eu tirei a foto e olhei ela estava tão distante a cachoeira na fotografia dela eu falei me mostra onde é que é essa cachoeira ela me mostrou eu falei assim chega lá chega mais perto dela vai sentir isso para de ser espectadora aqui dentro e começa a fazer parte disso tudo e vai aí vai deitar no chão fotografa aí a coisa começa a vir então eu adoro fazer workshop adoro fazer expedição então virou virou um leque eu abri esse leque hoje eu faço em média por ano o livro estava muito tempo de mim então eu viajo bastante não só para o livro tem outras viagens grandes então eu faço em média de quatro a seis workshops por ano de final de semana em lugares específicos e expedição fotográfica que aí dura uma semana inteira é uma ou duas por ano mais ou menos e aí isso abriu um leque em cima disso então vem uma renda muito legal para mim de workshop de expedição fotográfica então assim foi o que você perguntou eu não dependo só dos livros o livro é meu carro-chefe é o que me traz um recurso muito legal é o que projeta meu nome no mercado é onde eu apareço muito em jornal em televisão em entrevista quando você vai lançar e isso te ajuda demais a potencializar o que você está abrindo de leque que é o workshop é a exposição é palestra é a expedição fotográfica então isso me leva bastante e a venda do livro também o livro a venda do livro para mim é muito legal eu tenho o meu exemplo o encanto das aves ele está esgotado o amante quilo ele está esgotado a riqueza no vale ele está esgotado então eu queria acabei pode falar em canais você vende o livro como é que você vende o livro é isso que é o mais interessante eu faço uma distribuição no Brasil inteiro porque eu acho que eu tenho que fazer em termos de marketing só mas se eu for pensar em livraria a livraria não me rende muito se eu for viver se eu for pensar em renda de livraria do livro não é interessante para mim ter 3 mil livros tirar 2 mil livros que você tem à venda se você for distribuir isso em livrarias se cada livraria ficar com 10 livros quanto você pode atingir pouca pouca gente é e outra a livraria ela pega de 40 a 50% do valor de capa aí tem um distribuidor que pega 20% então você vai ficar com 30 40% no final isso eu no meu caso que sou editora e sou autor se você não é editora isso cai mais ainda então assim a livraria meu livro está na livraria por uma questão de marketing o cara está lá em Manaus quer achar meu livro vai estar na livraria mas o meu canal principal de venda é o meu site então as pessoas entram no meu site compram direto pelo meu site e quando eu vou fazer também eventos eu faço eventos palestras ou participo de evento e os lançamentos do livro então eu sei que eu vou lançar o livro em outubro eu vou ter uma alta de venda outubro novembro dezembro e janeiro começa a cair então eu tenho três meses de venda de livro assim que é final de ano é natal eu estou lançando livro eu estou na mídia o tempo inteiro então eu tenho que aproveitar muito esses três meses aí eu sei que janeiro começa a cair um pouco então eu analiso muito o mercado então no lançamento dos livros em si eu vendo bastante e já vai uma boa parte embora e depois isso vai isso vai para o site e tem venda assim no site todo mês em termos de livro então eu vendo muito legal para os meus próprios canais que é bacana porque eu não tenho que dividir com livraria eu não tenho que dividir com distribuidor a venda vai ser direta as pessoas gostam muito eu crio muita promoção também e o que eu fiz no ano passado foi a primeira vez que eu fiz deu muito certo e vou fazer de novo é a pré-venda do livro eu pensei o que? eu falei vou ficar viajando dois meses pela Serra da Mantiqueira passando em lugares incríveis lindos a gente tem rede social eu tenho Instagram eu tenho Facebook por que não usar que eu já uso já muita rede social por que não durante a viagem mostrar todos os lugares que eu estou que vai ser lindos as pessoas vão viajar comigo e já criar uma pré-venda o livro nem existe ainda a gente vendeu se eu não me engano 500 exemplares na pré-venda eu estou na viagem eu queria fazer um comentário aqui algumas pessoas estão obviamente elas estão se inspirando com você e talvez tenham vontade de publicar o próprio livro mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte o primeiro livro que você lançou foi em 2009 sim a gente está em 2020 antes de 2009 você já fotografava há um tempo para você tomar esse processo de resolver produzir seu livro a gente está falando aí no mínimo de 10 anos 12 anos 14 anos tá de maturidade fotográfica e aí quando você comentou assim que as pessoas que estão na cidade estão assim e as pessoas que estão na mata estão assim eu digo o seguinte você demorou 14 anos pelo menos para chegar onde você chegou para construir a sua autoridade para falar com certeza com autoridade nas palestras provavelmente na sua primeira palestra você deve ter um você teve um pouco de síndrome do impostor o que eu estou fazendo aqui o que eu tenho a fazer é absolutamente normal para quem está começando e depois de tantas vezes que você falou sobre o mesmo tema você vira uma autoridade no assunto como você já é uma autoridade no assunto então eu digo assim para quem quer começar para quem quer lançar um livro se eu puder dar uma sugestão o que deve copiar do Ricardo Martins você Ricardo é não ser reativo mas ser proativo porque você não espera as pessoas te ligarem você foi atrás e foi atrás do seu livro você foi atrás e foi fazer workshops foi você que gerou o seu próprio trabalho você não pegou um portfólio e levou numa agência como era nos tempos de fotografia normal onde eu fui criado você levava o portfólio na agência esperava as pessoas te chamarem enquanto isso você ficava em casa olhando foto esperando o mundo devolver a você o que você acha que você merece eu vivo falando isso para as pessoas o mundo não deve nada a você você tem que ir atrás das coisas então para quem quer começar na carreira profissional quem quer entrar no mercado da fotografia a maior sugestão que eu posso dar é não seja reativo seja prótivo vai atrás e procura fotografar e procura arranjar formas de monetizar o seu trabalho você procurou a forma de monetizar o seu trabalho através da criação de livros talvez porque seu primeiro livro tenha alguém que tenha te dado o primeiro caminho você achou e você se identificou nesse caminho como uma série de outros caminhos como é o de dar o workshop mas quem vai dar o workshop se não é autoridade esse processo de autoridade é um processo de construção que envolve o que? não só ler mas eu sei que a fotografia que você sabe não foi só de livros que você leu foi de tropeções e de câmeras que você encheu de barro e que você aprendeu em algum momento todo o processo de fotografar na mata é só para fazer um resumo porque você como você está dentro desse processo talvez você não veja como ele foi lento como o processo de todo mundo é lento então tem que ter paciência tem que ter paciência mas tem que ser proativo eu acho o que você falou o proativo eu acho que isso daí é achado sabe e eu sempre fui desse jeito eu sempre bati nas portas de site desde o primeiro ano de faculdade bati ah não não dá assim e não na vida você vai receber um monte você vai receber um não e falar ai meu Deus não vai dar certo não sei o que que isso cara vai atrás vai sabe você tem que correr atrás e ninguém ninguém vai pegar na sua mão e vai fazer pra você só depende de você eu falo pra todo mundo isso já tive exemplo das pessoas chegarem eu queria fazer não sei o que lá e eu tinha algum certo contato nisso que eu podia fazer ali eu já mostrei quem que é tá lá aí passava duas semanas a pessoa não tinha ido fazer nada achando que eu ia fazer eu falei meu eu não vou pegar na sua mão depende de você vai lá vai atrás e aí caiu a ficha foi embora e eu falo isso eu dei um workshop sobre mercado de fotografia eram 20 fotógrafos a primeira coisa a primeira coisa que eu falei nesse dia ela falou assim galera é o seguinte eu vou falar de mercado eu vou explicar trajetória de carreira eu vou falar de lei de incentivo mas é o seguinte eu não vou pegar na mão de ninguém aqui ninguém vai sair daqui com o livro embaixo do braço eu vou dar caminhos eu vou indicar pode só vai depender de cada um eu não vou pegar a mão de ninguém é o primeiro shot você tem que dar é isso você tem que correr atrás tem que ir e você vai receber não e vai receber outro não e vai receber outro não e tem que ir e tem que bolar as maneiras de você desenvolver e cara as pessoas perguntam você vive de fotografia eu só vivo de fotografia de natureza a gente tá no Brasil eu só vivo disso só vivo disso eu abri um leque muito legal em cima disso você tem um orgulho gigante de falar disso e tem uma alegria maior é possível você também consegue viver disso eu tenho exemplos o Gabriel estava aqui eu vi ele passando aqui mas eu tenho exemplos de pessoas que fizeram um workshop comigo que viajaram e querem fazer isso começaram a fazer uma exposição aqui outra ali e tal e a coisa vai indo então só depende de você de encarar aquilo você tem que acreditar em você primeiro eu acredito em mim e só depende de mim fazer isso acontecer acabou acabou é difícil tudo é difícil na vida eu vou dar um exemplo a gente tá falando de mercado e a gente fala assim puxa eu não tenho nenhum galerista deixa eu falar como galerista agora um fotógrafo fala assim puxa não tem nenhum galerista que queira expor as minhas obras ninguém quer me aceitar pra nenhuma galeria a questão é que tem se eu for ver em proporção pra cada 100 fotógrafos deve ter 0,0001 galeristas é pouquíssimo galerista o que que você faz você não tem dinheiro pra montar uma exposição porque uma exposição é um ambiente grande mas você pode organizar uma coletiva junto a um monte de fotógrafos cada um põe 200 reais no bolso faz uma coletiva chama a imprensa e põe isso no teu portfólio isso assim você começa a formação de autoridade traz gente em casa a chance de alguém bater na sua porta e falar assim escuta eu queria ver sua fotografia pra saber que você é quais são essas chances zero zero por quê? porque assim como aquele diretor de empresa tá extremamente ocupado com os problemas dele e você tem que conquistar o cara no primeiro minuto no primeiro minuto porque no segundo vai vir outro vai pegar a tua acabou acabou então esse é um processo de venda pessoal ele vale pra fotógrafo mas vale pra qualquer um pra qualquer exato tem que fazer a mesma coisa não tem o mercado de arte talvez seja um pouco mais difícil a gente vive num país onde as pessoas são menos ligadas a arte mais formal o Brasil é super ligado em arte mas eu digo uma arte mais funk música de roda isso é uma coisa muito comum artes visuais a gente não tem essa essa força em termos de porcentagem de população como a Europa tem sim então tem que fazer um esforço um pouco maior mas tem espaço tem espaço a gente tem que correr atrás e se juntar acho que isso é uma forma boa de começar é eu acho que você eu acho que tem muita forma de você desenvolver o seu projeto é o que você falou eu acho que duas formas de você mostrar o seu projeto e começar a ter uma autoridade em cima disso e ganhar experiência pode fazer eu acho que o caminho do livro é muito legal mas é muito caro e mais complicado mas está ali tem e você tem um caminho de exposição que é muito legal que você pode também usar além de incentivo que é um projeto mais barato você um livro de fotografia dentro de uma de uma lei você vai gastar de 300 a 400 500 mil reais fazer um livro depende da viagem para onde que é depende da estrutura que você tem se você montar uma exposição de fotografia bonita legal já com o roteiro você pode gastar de 20 a 30 mil reais uma baita exposição fotográfica já viajando para lugares então aí você vai ter uma empresa que não tem aquele dinheiro todo mas tem aquele outro dinheiro que pode bancar uma exposição mas assim depende de você de correr atrás de querer entender um pouco melhor sobre isso as pessoas que estão aqui agora eu estou vendo aqui as perguntas passando passando um pouco rápido às vezes eu estou falando e não consigo ler mas passando várias perguntas aqui que eu acho muito legal as pessoas que estão aqui na live agora tendo entendendo tudo isso desligou acabou essa live aqui teve ideia vai pesquisar espera amanhã ah não foi muito legal ele falou muita coisa legal ele me inspirou e amanhã acorda um café e não vai fazer nada uma pessoa escreveu que as livrarias são desorganizadas e gananciosas nunca na história do ser humano foi tão fácil a gente se projetar sem a necessidade dos gatekeepers sem a necessidade de uma livraria sem a necessidade de ninguém a internet ela equalizou todo mundo obviamente quando ela equalizou ela tirou os curadores então ninguém sabe para onde olhar mas você Ricardo você faz um trabalho constante consistente e com isso você está conseguindo construir o seu grupo de seguidores não precisa de 100 mil seguidores mil seguidores que são seus super fãs pagam a sua vida através workshops através de livros então nunca foi tão fácil você entrar no mercado assim eu posso falar agora com certeza porque daqui 20 anos não vai ser assim não olha em 2020 naquela época do corona onde teve aquela transformação para o online que ninguém está se ligando quão importante isso está sendo para a gente o momento certo quem não aproveitou aquele momento daqui 20 anos vai ser muito mais difícil sim vai estar todo mundo super profissional em internet e agora pouca gente entende pouca gente entende e você ter que enxergar isso e identificar essa situação porque assim o mercado ele é mutante ele vai mudar o tempo inteiro que você falou a gente está vivendo uma era hoje que é extremamente interessante que está na nossa mão está na nossa mão eu posso desligar essa live aqui ir lá no meu Instagram começar a falar alguma coisa e falar quem quiser falar acabou a live aqui quem quiser saber dos meus workshops vai lá no meu Instagram que vai ter lá um quadradinho nos stories você pode colocar o seu e-mail vai receber informações quando for dar cara eu posso usar agora isso aqui está na nossa mão o tempo inteiro as pessoas estão aqui interagindo com a gente pessoas que eu não conheço talvez não esteja no meu Instagram que não me conheci mas a gente está aqui falando isso agora então assim está na nossa mão é só saber usar isso com inteligência de uma maneira legal isso e não ficar cansativo então assim está na mão de cada um é saber identificar isso e aí quando as pessoas forem assistir o Netflix e ficarem reclamando da vida elas podiam ter uma hora em pesquisa e ter orientado a vida delas definido um novo futuro por conta disso acho que quando a gente fala de ser proativo a gente fala também de mudança de hábitos de não procrastinar a gente aproveitar e falar assim olha sobrou um tempo esse coronavírus obviamente está matando muita gente é uma grande tristeza mas ele está sendo transformador para muita gente se não para todos para os que viveram infelizmente mas assim no sentido você está tendo tempo para reavaliar a sua vida onde você não precisa de uma série de coisas que achava que precisava então tem que aproveitar agora e reorganizar isso quer desenvolver uma carreira no mercado da fotografia essas dicas que você deu são fantásticas dá para começar tem dicas baratinhas não precisa construir começar por um livro mas começar por fotografar montar uma pequena exposição e se projetar e ter uma consistência nas redes sociais isso eu acho claro é identificar as brechas do mercado as situações do mercado que tem e saber usar isso com inteligência a rede social hoje em dia você tem que usar eu vou te falar 80% do público que é o fashion dos workshops vem no meu instagram 80% do público que é o fashion vem no instagram então tem que usar isso daí eu vou me aproximar de novo fica a dica é isso mesmo o ricardo eu queria fazer um resumo porque a gente está com 8 minutos para acabar nossa conversa que daqui a pouco vai cair vamos lá sugestões de quem já passou quase 20 anos no mercado da fotografia quem quiser começar o que você sugeriria primeira coisa seja proativo não se abale por escutar um não pesquise corra atrás entenda as leis de incentivo à cultura brasileira e use elas para fazer seus projetos que eu acho que é muito legal tanto a lei RONET quanto o PROAC ou leis municipais de cada cidade então toda cidade tem alguma lei alguma coisa de sentido identifique os seus interesses o que você gosta de fotografar que você realmente faz com amor e identifique empresas que teriam interesse em patrocinar isso que você quer fazer é o que eu chamo do ciclo dos interesses tem o seu interesse aqui e o seu interesse da empresa aqui não adianta o dela estar aqui o seu estar aqui não vai sair do papel nunca a hora que você traçou esse circulozinho você viu o interesse se cruzando aqui opa vai nisso porque você vai ter maior chance de vender o projeto para alguma empresa não fica dando cabeçada ouve o que as pessoas têm a dizer exato não fica dando cabeçada então assim e vá atrás pesquise converse chame não tenha medo de chegar nas pessoas que você acha que nunca vai conseguir chegar bata na porta recebe a não e não se abala com isso o não sempre me sustentou o não para mim sempre foi uma coisa gostosa é não vai então assim encare dessa forma acredito em você a primeira coisa a única pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo não escute o que as pessoas falam para você porque elas não sabem o que está acontecendo na sua cabeça eu larguei a faculdade de direito para fazer jornalismo porque tinha fotografia porque eu queria seguir tudo isso daí a família inteira de jornalismo e assim ninguém nunca bateu na minha cabeça mas tinha a preocupação de falar o que você vai fazer na sua vida eu sei eu sei então assim acredito em você e vai de cabeça e a hora que você decidir mergulha de cabeça mas vai de cabeça foi isso que eu fiz você sabe que eu tenho uma sugestão interessante para as pessoas praticarem o não isso eu eu tive na faculdade eu fiz uma das faculdades que eu fiz foi administração e uma das coisas da faculdade a gente tinha que sair nas ruas para arranjar desconto e eles falavam assim você vai no McDonald's e você pede um hambúrguer e pede desconto e você não sai de lá porque isso você cria calo para você praticar praticar a recusa a recusa esse medo que as pessoas têm é um medo psicológico ninguém vai te dar um tapa ninguém vai te dar um tiro praticamente ninguém é um medo psicológico de falhar então esse medo psicológico de falhar tem que ser trabalhado então vai é que não tem mais balada mas vai numa balada e fica convidando todo mundo para dançar todo mundo só para praticar não vai ter mais isso então vai no McDonald's máscara e pede desconto é uma forma eu estou brincando aqui mas é uma forma de praticar o medo do não sim se você consegue superar esse medo de receber um não a vida vai em frente e fotógrafo recebe não o tempo todo o tempo todo bom, acho que é isso olha, eu vou fazer o seguinte eu vou salvar nossa conversa eu vou baixar esse vídeo e eu vou pôr no canal do YouTube legal então isso vai ficar para sempre legal que bom é muito efêmero a gente ter uma conversa tão boa assim com você e a gente não poder guardar para sempre então eu vou eu vou pôr isso no YouTube e aí a gente pode passar para as outras pessoas porque a gente não vai lembrar de tanta coisa que a gente falou sim, sim foi um papo ótimo eu adoro falar sobre isso adoro falar de fotografia e mostrar para as pessoas os caminhos e mostrar que é possível é possível você viver seus sonhos é bem possível super super Ricardo, muito obrigado cara obrigado você obrigado pelo convite Paulo, obrigado de verdade obrigado ao mundo que participou valeu, abraço tchau, tchau abraço, tchau tchau